3, 4, 5, lá por dentro o máximo avança, tenta a segunda sobre o Rio City, desejado o Faiter firme, cruzam a faixa final, primeiro para desejado o Faiter, segundo para o Rio City, depois o máximo varietal, federalista e por último, Schiaronio resultará no quarto páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gava, anunciando a vitória para 3, desejado o Faiter.